Eu subo a essa tribuna hoje para dizer que nem tudo é notícia ruim na conjuntura política brasileira e subo aqui para parabenizar de público o Partido Socialista Brasileiro, PSB, que ontem tomou uma decisão muito correta, muito coerente com a sua história, que é a decisão de não apoiar as reformas da Previdência e Trabalhista. Foi uma decisão importante desse partido e a senadora Lídice e os senadores aqui do PSB com certeza tiveram um papel fundamental nisso. Eu, inclusive, reproduzi o que a senadora Lídice soltou pelas redes e na página dela hoje, final da noite, final do dia de ontem e hoje. O PSB, segundo ela, promoveu hoje o seu reencontro com sua história, com suas origens, retorna às ruas de onde nunca devia ter saído. É isso mesmo, nunca devia ter saído. Então, parabéns, senadora Lídice, parabéns ao PSB, que se soma aí ao movimento progressista, que se soma aos demais partidos, aos partidos de oposição que estão contra essas reformas que são tão nefastas ao povo brasileiro. E isso é importante dizer porque queria resgatar algo que o senador Humberto falou aqui no seu pronunciamento. A preocupação desse governo com a opinião de fora. E a reforma da Previdência não é outra coisa que não isso. E é uma opinião de fora do sistema financeiro. Não sei se a V. Exª sabe, senador Humberto, mas ontem teve uma reunião em Nova Iorque e o governo enviou o seu secretário de Política Econômica, que é do Ministério da Fazenda, para fazer uma reunião com os grandes representantes do mercado financeiro internacional. E foi num lugar chamado Harvard Club. E lá o secretário de... Política Econômica foi prestar contas do governo de como andava a reforma da Previdência. Explicar o que estava acontecendo no Brasil que a reforma tinha atrasado. E ele disse, olha, nós não vamos mais fazer uma economia de 75%, talvez, como a gente queria e tinha dito. Aí o mercado disse, não, pois é, eu sei, nós vamos fazer economia de mais ou menos 60%, que é o que eles estão projetando agora, que vão perder uns 30% da economia, senadora Ângela, que eles estavam fazendo com a proposta original. Ou seja, eles estão calculando o que eles vão fazer de economia em cima da retirada de direitos dos trabalhadores para pagar o mercado financeiro. Eles foram se reunir com a banca internacional, gente, para dizer que vai sobrar dinheiro para pagar juros e serviços da dívida. Isso é um escracho. Não é possível que um governo se submeta a uma situação dessas. Quer dizer, o objetivo é quanto de economia vai ser obtido para pagar o serviço da dívida, para pagar mais juros para quem está investindo nos títulos públicos, porque o governo emite os títulos públicos. O Banco Central, que é praticamente orientado pelo governo, define a taxa de juros e o governo faz as reformas em cima dos trabalhadores, porque aí povo, a situação social é um mero detalhe, para dar condições a essa gente de ter recursos para satisfazer os seus interesses de lucratividade. E aí mobiliza ainda, utiliza recurso público, mobilizando a TV, mobilizando, tentando mobilizar a sociedade brasileira através de propagandas enganosas na TV, nos rádios, nos jornais, pagando caríssimo isso. Aliás, já tivemos decisão judicial dizendo que isso não podia continuar porque estavam com os números errados e o governo continua fazendo exatamente a mesma coisa. Então, eu queria deixar registrado aqui, porque de fato nós estamos voltando à situação da subalternidade ao mercado financeiro internacional. Vamos lá prestar contas das reformas que estamos fazendo para poder pagar os títulos da dívida que o governo emite e que o mercado financeiro tanto ganha a partir daí. E aí eles não têm problema não, vão tirar dinheiro do trabalhador rural, vão tirar dinheiro das mulheres, dos professores. Não há nenhum problema de consciência, de culpa, porque para essa gente, o povo, as pessoas é um mero detalhe. Eu não podia deixar de registrar essa situação aqui porque realmente nós estamos voltando a tempos muito ruins da nossa história. E fiz isso, senadora Lídice, porque iniciei aqui fazendo uma parabenização, uma saudação como ao PSB, em especial a Vossa Excelência, porque sei que lutou muito por isso, que foi a definição do partido ontem de ser contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Não passarão. Aqui vai ter resistência, muita resistência. Se estão achando que é fácil, lê do engano. Ontem estavam lá parlamentares da base governista garganteando que vão aprovar, entre amanhã e depois a reforma trabalhista, para mostrar que tem força e vão aprovar a reforma da Previdência. Mostrar que tem força é o capital externo, porque é isso que eles têm que mostrar, eles só se preocupam com isso, como bem disse aqui o senador Humberto quando falou do massacre dos sem-terras. Então, o que acontece? Eles ficam prestando contas a esse pessoal e acham que podem vir aqui e dizer que vão passar as reformas. Não passarão. A reforma da Previdência não sairá. O povo não deixará. Nós vamos ter uma greve geral nesse país, dia 28, sexta-feira. O país está mobilizado. Não está mobilizado porque é a oposição, porque é o PT, porque são os partidos de esquerda que estão mobilizando. Está mobilizado que tem consciência dos direitos que está perdendo. Direitos conquistados na Constituição de 1988. Não é possível que a gente não acorde para isso. Portanto, governo Temer, portanto, base governista, não pensem que vai ser fácil, não. Vocês passaram aqui a reforma do ensino médio, vocês passaram aqui a PEC 90, a emenda constitucional 95, passaram a terceirização, porque fizeram isso ainda sob uma anestesia grande do povo brasileiro. Mas a reforma da Previdência, não. Todo mundo entende o que é a reforma da Previdência. As pessoas estão mobilizadas para isso. E o parlamentar que for junto com o governo saiba que vai ter o retorno das urnas em 2018. Então, não podia deixar de fazer esse registro em relação, primeiro, ao PSB, é uma atitude muito boa na política e que a gente tem que louvar aqui. E, segundo, a essa subserviência do governo que está aí, desse governo ilegítimo, para com o mercado financeiro internacional. Queria também destacar, ontem nós fizemos um seminário, realizamos um seminário, Estratégias para a Economia Brasileira, Desenvolvimento, Soberania e Inclusão, que foi feito em conjunto com as duas bancadas do PT, a bancada de senadores e a bancada de deputados federais e a Fundação Perseu Abramo. Contou com vários economistas, com debatedores e com a presença do presidente Lula. E foi um seminário muito importante, porque é um seminário que dialoga com a sociedade sobre as saídas que nós temos para a crise e sobre a recuperação do desenvolvimento sustentável do Brasil. Um desenvolvimento com inclusão social, que é isso que nós queremos. Ou seja, apesar dessa avalanche de críticas contra o PT, apesar do presidente Lula estar sendo perseguido, massacrado, caçado, apesar de tudo isso, o PT é um partido que mostra o seu compromisso com a sociedade brasileira. Nos momentos difíceis não se esconde, não vai para casa, não viaja para o exterior. Vem aqui e enfrenta a crise, enfrenta tudo que está enfrentando e ainda propõe medidas para a saída dessa crise. Então, além do seminário tratar de medidas estruturantes, medidas que nós queremos no médio e longo prazo para o Brasil, nós também apresentamos ontem essas medidas emergenciais, que são medidas para tirar o país da crise, que não precisam, que não precisa de reformas, ou seja, as reformas são prescindíveis, nós não precisamos dela, precisamos sim de medidas para fazer voltar ao crescimento econômico no Brasil. Se nós tivermos crescimento da economia, que for um crescimento inclusivo, a gente melhora a vida da população e melhora a situação brasileira. Então, eu queria deixar registrado que o PT tem propostas para essa saída da crise. Quando a gente vem aqui dizer que a Previdência não é saída, que a reforma trabalhista não é saída, que a terceirização não é saída, que a Emenda Constitucional 95 não é saída, é porque nós sabemos que tem outras saídas que não prejudicam os direitos sociais e as conquistas dos trabalhadores. E eu não poderia também deixar aqui de me referir a um massacre dos nove sem terras, de nove homens sem terras que foram mortos, como disse aqui já o senador Humberto Costa, com requinte de crueldade, foram mortos num momento em que estavam trabalhando na terra. Essas famílias, são 100 famílias que ocupam essa área, ocupam desde 2000, ou seja, há muito tempo, não é agora, então nós temos aí 17 anos já de ocupação, estavam trabalhando na terra, é num lugarejo, num vilarejo chamado Vilarejo de Taquaraçu, 250 quilômetros de distância de coloniza no Mato Grosso, de difícil chegar lá. Esses trabalhadores foram surpreendidos quando estavam lavrando a terra e foram assassinados com requinte de crueldade. Não é possível que a gente esteja vivendo essas situações. Eu pensei que nós já tínhamos deixado isso para trás. E sabe por que isso acontece? E eu entendo aqui a raiva do senador Humberto Costa, porque eu também fico com raiva quando eu vejo situações como essa, raiva do governo não ter medida firme. Sabe por que acontece isso, senador Garibaldi? Porque o governo, com a postura que está tendo, abriu as portas do inferno para a gente ter intolerância, para a gente ter misoginia, para a gente ter racismo, porque a partir do momento em que o governo dá guarida, por exemplo, para pessoas que pensam desse jeito, está, na realidade, liberando os setores sociais para fazer isso. À medida que tem um ministro da Justiça, como o que tem lá, que é do Paraná e eu conheço, que é um ministro que quer exterminar índios, que é um ministro que não tem tolerância com isso em terras, que é um ministro que trata as questões sociais como se fossem questões de polícia, ele está dizendo para toda a sociedade que pensa assim, para esse setor que pensa assim, podem agir pelas próprias mãos. Então, o que nós tivemos em Colniza, nada mais é do que algo que foi deixado acontecer, foi autorizado por esse governo. É isso que a gente fica impressionado, é isso que nos dá raiva, assim, ao subir nessa tribuna, porque a postura desse governo, por exemplo, quando acaba com a Secretaria Nacional de Mulheres, quando só põe homem no Ministério, homens brancos, é que diz para a sociedade, mulheres não têm importância. E aí, quem já discrimina quem tem preconceito, vem para cima com a sua misoginia. É um governo como esse, por exemplo, que permite que o jovem Rafael Braga, que foi preso em razão das manifestações de 2013, de junho de 2013, porque portava, senadora Lidice, veja, portava produto de limpeza na mão, lacrado, um vidro de pinho sol, foi preso como se estivesse fazendo barbaridades na manifestação, seja julgado e condenado a 11 anos de cadeia, quando todos os demais que foram presos com ele, por serem brancos, foram soltos. Mas por quê? Porque é um governo como esse, que acabou com a Secretaria Racial de combate ao racismo, acabou com a Secretaria de Discriminação Racial, não colocou negros no Ministério, agora coloca. Então, o que ele está dizendo para a sociedade? Racistas podem se manifestar. Juízes que acham que negros que fazem, que são os criminosos, podem, então, dar sentenças abusivas. É isso que nós estamos vendo. Por isso, senador Garibaldi, o senador Humberto Costa veio aqui com tanta veemência, porque é a mesma veemência que eu tenho vontade de ter. É um governo de quinta categoria, um governo que abre as portas do inferno, sim, para o machismo, para a misoginia, para o racismo, para a homofobia. É um governo que não tem preocupação com a área social e que manda os seus técnicos e os seus representantes prestar contas ao sistema financeiro em Nova Iorque. É lamentável que a gente esteja vivendo isso, senadora Lídice. Muito obrigada.